Toda homenagem a quem move esse país com a sua força de trabalho. Vamos recuperar a esperança de um aumento real do salário mínimo, de uma vida mais justa e muito mais digna. Vamos revogar essa reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos. Vamos juntos construir um país cada vez mais justo. Feliz 1º de maio. Viva a classe trabalhadora.